A conduta tá toda curiosa Outro dia era um bando de sem causa Causando caos por alguns centavos de réis Invertendo os papéis A repressão levou pra rua Nosso tom, nossa amargura E a justiça, onde vai, de onde vem quem a escreve É a favor de quem? Querem tapar o sol com a peneira Querem tapar o sol com a peneira Querem calar nossa maneira de brincadeira Que ninguém tá A cocaína, o crack, a copa, a coca A desocupação da oca, da aldeia, a maracana Morre a juventude, a luz do dia Já não dorme a periferia É a perícia, a constata é polícia Quem mata também a revelia Querem tapar o porco a peneira Querem tapar o porco a peneira Querem calar nossa bandeira De que maneira, sabe-se lá O preconceito eleito, a culpa imoral A violência descabida, orientação sexual Falta de respeito no público, no pleito Homofobia que engenharia amplificada pela má fé Homem e mulher Somos todos bichos, lixos de mercado Datados, dotados de amor e querência Por isso não esqueçam de sobra, intolerância Falta inteligência Querem tapar o sol com a peneira Querem tapar o sol com a peneira Querem calar nossa maneira de brincadeira Aqui ninguém tá Querem tapar o sol com a peneira Querem tapar o sol com a peneira Querem calar nossa maneira de brincadeira Aqui ninguém tá De brincadeira, 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 aqui ninguém tá